A primeira rodada da PBR Team Series foi excelente para os brasileiros, os atletas fizeram a diferença com ótimas montarias para seus times, confira resultados e alguns vídeos nos bastidores do evento, não se esqueça do like, um abraço a todos! A primeira rodada da PBR Team Series! A primeira rodada da PBR Team Series! Que é só isso! Que é. Se inscrever. Nasty wishes, here we go! 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 Here we go!